O que é isso, Pietro? É leite com mel. Que? Não parece. Leite com mel, cara? Se colocasse mais mel aqui embaixo, aí sim parecia uma... O mel desceu, né? Aí sim me apareceu uma cerveja. Mexe aí, então. Pega lá do fundo. Mistura ele. Olha. Puxa. Olha. Olha como ele tá ficando aqui. Nossa. Ficou maneiro. Olha. Com força, né? Legal. Nossa, caraca, muito mel. Tem que ter bastante força, senão o mel vai ficar lá embaixo. Caraca. Mas que coisa aí. Brincadeira de criança mesmo, né? Nossa. Parece um poder. É. Poder mágico. Nossa, ficou muito legal. Vai ficar isso aí. Vai ficar os... Vai ficar os... Eu tenho...